Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De 4 Amplandry Houses, para o episódio número 71 E bem, e aí, ah, tá, vamos dar uma olhada Ah, tá, ela tá quase jupando, tem muita gente aqui que tá bem até Ah, não vou conseguir o pai do Garden infelizmente, tudo bem Tem bastante gente no time atualmente, o que é ótimo Tá Certo Bem, vamos instruir Ah, eu dei uma grandada, eu não sei se eu consegui o evento, porque tava demorando muito, velho Era insano Não tava indo pra frente o negócio do evento, velho, dela, da... Annette E eu tava com medo de ficar muito overpower Tipo, alguns personagens podem ver que não estão, mas outros, tipo, ela A Lizeth, a Ingrid, a Mercedes, o Félix, a Petra, a Dorothea, a Bernadetta Tipo, eu subi vários de Vizela, Eduard, tipo, sério, tava insano o negócio Ah, vamos deixar, vamos pra o cavalo Como é que eu tava pensando, né, com os grandes status dela Ela tem muita Dex Tipo, realmente a Sniper é a melhor escolha possível, porém Eu lembro, era a Bernadetta Não, tinha... acho que era a Ingrid Que tem a Dex e a Strength parecida, é Tipo, é bem parecida, tá ligado Então, não sei, talvez eu faça alguma outra coisa com ela Eu não tenho certeza Mas, é, vamos pegar a... A Shamir Vamos melhorar o cavalo dela Greito Gude Gude Faca Ah, tudo bem Eu só vou focar, mais ou menos, quem eu tô usando em luta De agora em diante Que eu acho que pode ser melhor Falar aqui o seu... Passaralho Cara, tem que ter um Perfect, né Porra Hoje não é um bom dia pra ensinar os outros A Petra, por incrível que pareça, eu não tô usando ela Eu não estou usando ela mesmo Mas, ela tá equipada no meu personagem Eu acho que daqui a pouco, talvez eu troque ela por alguém Eu não sei quem eu tiro da roster atual, tá ligado Rooster atual Vamos ver, roster, roster, sei lá Bem Ela tá em A mais Vamos aumentar o cavalo da Bernadetta pro A Daí a gente se preocupa com o arco Ok, muito bom Ah, Petra Petra Já tá com um A aqui E aqui ainda tá num B, né Vamos supar um pouco mais disso A gente pode ser melhor Eu acho que não é uma das forças dela, né Ok Ah, tá O que sobrou aqui é a Mercedes e o Félix Então, vamos lá O Félix? Pra falar bem a verdade pra vocês Eu ia querer transformar ele no Mortal Seven Mas Ah, vai ser complicado De bem que tenha três estrelas Então, acho que é isso que eu vou fazer com ele mesmo Obrigado Nossa, o primeiro Perfect, velho Ok A cada Perfect Sobe um também Uma estrelinha ali Isso é bom Achei que era só quando subisse de ranking Bem, e agora a Mercedes A Mercedes gosta de ambos Então vai ser bem fácil fazer ela virar um Mortal Seven Um Gremory Só ir separando Mano, hoje é um dia ruim mesmo Pra treinar as pessoas, hein Puta que pariu Caramba, velho Só good Teve um Perfect Na sessão inteira Vou Faith Focus on Faith Não Pra que que você Não Ah, eu tava testando Dancer É OP, viado Na moral A Net também É um suporte Ridiculamente forte, velho Mas é ridiculamente forte Eu não tô brincando É insano O Buff que ela dá Jogo Jogo Oi Ok Teve nem a imagem, tá ligado Por mim, tudo bem A mais, ok Muito bom B mais A B mais Uh, o passe foi pro A mais ali Promete, mine flow Faith Bald Gnome Tá, isso é bom Cadê a Mercedes? A Mercedes tá B mais, B mais Hum A Dorothea tá como? A mais C mais Eu preciso Pá O Faith Dela Bastante É o que tá faltando Praticamente Pra ela poder virar um Grammarie Bem Vamos olhar Ah, sim Eu terminei as duas Quest Que é ótimo Então tá Opa Ah, não é Caralho Liberou Caralho Temos um B e um A aqui Com a Edelgard Ok Olha aí Nossa Por que o Caspar Liberou tanto? Porque esse daqui vai demorar ainda Tipo, na moral Ele tava equipado em alguém Opa, tanto assim Tá equipado em alguém? Ah Bem Por mim tudo bem Tem bastante coisa pra gente ver Isso significa Eu vou dar uma olhada nas certificações O herói ainda tá faltando Dar o machado dele Vamos treinar o machado desse safado aqui Na moral Ah Aqui Cadê Ingrid Eu terminei O Pegasus dela Ela tem mais chance De virar um Falcon Knight Direto Falta a lança E Flying Caramba Pera aí E a lança Tá em B Mais Meu Flying Tá em C Ok Caramba, velho Eu não vou arriscar um 30% não A Lizete já é o que ela Que eu quero que ela seja A Mariana Apoteticamente ela vai virar esse aqui depois Né O Bishop Mas ela não Eu não vou usar no meu time Nem a Manoela A Shamir Cadê? Bull Knight Tá quanto? 54? Tá faltando o Ryden Riding dela tem que tá no A Cara, vai Mano Bastante status até Eu vou perder Lucky Talvez não valha a pena Por causa Ah, se bem que ela tem pouca Hum Ela tem pouca speed Hum Não sei Ah Eu preciso pra alguém No momento Seria bom pra ela Como que tá aqui Porcentagem 30% Sword Eu tô usando o que nela É uma lança Né É Espada dela Tá em B Como eu falei A strength dela é ainda maior Do que a Degs Ela tem bastante speed Bastante carisma Bastante resistência Se eu não quiser Se eu quiser fazer outra coisa com ela Talvez é uma Mortal 7 Não, acho que não pode ficar bom É, não vai ficar tão bom Eu já acalmente speed nela Wyvern Lord Ah Falcon Knight É, Falcon Knight Aparentemente é o ideal Por que que eu posso fazer um Falcon Knight Se bem que o Lance Fair Hum Um VL que dê speed pra ela No momento Só Falcon Knight E o Overlord É, eu acho que Falcon Knight É a escolha É o que melhora mais Pode entrar muito baixo A probabilidade Cavalheiro Não sei o que isso aqui dá Bem, eu não vou Não vou ficar grindando Coisa que eu não vou usar Tá ligado Eu não vou usar As habilidades inferiores dela Vamos ver aqui Falta muito 69, 69 Ela não maximizou Priest ainda Então tá tudo bem E o Grammar dela Falta muito 69 Também Holding Knight 0% Por causa de lança E riding É Ok Muitas pessoas não tem Coisa Por causa de não ter Riding Tá ligado Tipo do meu time Esse que é o problema Tá tranquilo por enquanto Bem, não tem ninguém Que realmente Eu precise Seria bom ela Mas 50% É uma aposta Muito Né E ainda que eu perco Caramba Eu perco muita coisa Saindo de Dancer Eu ganho 5 de Magic Mas Eu perco Speed Eu perco o Dex Eu perco o Strength Eu perco o Death Eu perco o Movimento Deixar como Dancer Por enquanto Grappler Bem, tudo bem Deixa eu ir logo Pra Explore Tô pensando O que eu vou fazer Mas Isso aí eu tenho que fazer Off camera Tem que parar E ver Que cada um vai ser Ela tem uns Bastantes suportes Ela tá aqui Mas ela geralmente Não quer falar com a gente Vamos vir aqui Pra cuidar da planta Lavender Violet Ah, meu caderno Cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Plantar Posso pôr mais Então vamos com essas mesmo Fazer o mais Que der aqui Ah, eu farmei bastante dinheiro Vocês podem ver ali no canto Acontece quando você tá tentando Farmar suporte O suporte não quer ser farmado Faz parte Ah, bem a verdade Eu só tenho que ver os eventos É, eu só tenho que ver os eventos E gastar meus pontos Porque a Net Ela ainda assim não vai querer Ter um chá comigo Vai Ela tem advanced drills Tem Vamos ver Aceitou Ok, pera aí Ah, me dá um tempo Só pra ir achar Meu touch Ok, pegar meu tablet Tá com uma bateria Tá, ok Que bom Meu hotel eu não tinha aceitado, velho Ah, tá Cadê? Tá ferro, cadê? Aqui Tem que abrir isso aqui Eu acho que é Sweet Apple Blend Eu não tenho certeza, entretanto Ah, Tea Time Cadê? Ah, não Félix Não Mariana, não Cadê ela? A Net é de Fergas Então tá lá embaixo Não, pera Aqui tá Ué Não, tá mais pra cima Ah Nossa É os primeiros V Ash Sylvain Félix Did you Dimit Well Play What the fuck Annette Sweet Apple Blend Ok, era esse mesmo É nóis Sei lá Tá Deixa eu dar um zoom aqui Pra ficar mais fácil ver as respostas Ok Ok Próximo Próximo Blush or laugh Blush or laugh Shed Sight Sip T Hã? Quê? Quê? Beleza Então, jogo Seguir aqui Tá em dia mesmo Tudo bem Vamos lá Nem vi se liberou Ai, que droga Tudo bem Tudo bem Sim 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 Tá, próximo Ok 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 Ah, mesmo, Jantos É muito orgulhoso 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 Bem Ah, liberou Ok Então, pera Ah Vamos ver aonde Ah Aqui embaixo Ótimo Ah 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 Ah, professor Olá 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 Professor Ah 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 Blog educ Ah Ah Oh Estão Ah Por favor, se você tem que me ajudar, o que eu deveria fazer? Isso não está tranquilo, né? Eu não consigo relaxar se eu não estiver fazendo nada. Eu preciso de algo para me manter ocupada ou ficaria maluca. Professor, eu, talvez, não sei se eu não estou fazendo nada, mas eu não sei se eu não estou fazendo nada. Ah, é verdade. Professor, eu não sei se eu não estou fazendo nada. Eu não sei se eu não estou fazendo nada, mas eu não sei se eu não estou fazendo nada. Você é um professor, você deve saber alguma técnica secreta para uma relaxação profunda, não é? Se você souber, por favor, me ensine. Eu estou te implorando. Eu já estou no meu limite. Ter um copo de chá, comer alguns doces, tomar um copo de chá, comer alguns doces. Ah, sim, eu vou tentar isso imediatamente. Esse doce é tão doce e delicioso. E ele vai muito bem com esse chá quente. Eu tive que chamar muita gente para tomar chá. Eu sei. Ah, e falando sobre chá, suas habilidades para fazer o chá são incríveis. Não sei, brewing é claro, não sei. Eu adoraria ser capaz de fazer um chá tão bom assim, mas... Ah, é verdade, professor. Agora, me ensinarei a chá como esse. Ele vai fazer o meu melhor para aprender. Então ele vai fazer um chá delicioso para você com gratidão. Isso é fazer o seu melhor? Isso é fazer o seu melhor? Ah, não é? Não, não é? Se você quiser, eu vou fazer o seu melhor. Ah, não é muito fofinha, velho. Ah, me desculpa. De volta aos velhos hábitos, parece. Professor, não é difícil. Por que é tão difícil? Professor, por que é tão difícil não fazer o meu melhor? Eu tento e tento não tentar, mas não funciona. Somente seja você mesma. Você está certo. Não fazer nada não é o meu estilo. Para ser o mesmo, eu tenho que fazer o meu melhor todo dia. Esse é o espírito. Ok. Então, eu vou ensinar o meu chá. Então, você realmente deve me ensinar como fazer esse chá delicioso. Obrigado, por favor. E, por isso, obrigado. Você irá, não irá? Por favor. Ah, e também. Bem, obrigado. Você escutou a mim e me ajudou a encarar os meus problemas? Agora, eu sinto como se eu pudesse falar com você sobre qualquer coisa. Como se eu pudesse falar com você sobre qualquer coisa. Com isso, nós temos todas as waifus. Estão todas lá, prontinhas para o casamento. Agora, só falta decidir qual que vai ser. É o que eu falei antes. Praticamente, a minha decisão está mais entre a Dorothea e a Delgaard. Eu meio que estou com a Petra e a Lizetia também. Tipo, a Lizetia foram uns eventos legais, mas eu não sei, tá ligado? Eu acho que eles podiam ter sido melhores. Bem melhores. Agora, a Petra, a Dorothea e a Delgaard, para mim, são as três do topo, tá ligado? O top tier waifu desse jogo, pelo menos, por agora. Tipo, em questão de design, evento, tudo, tá ligado? Eu gostei bastante. Então, eu quero de... É... O design dela depois dá para gostar, tá ligado? Com o tempo. Diferente de outras personagens que eu odiei o que fizeram com o design delas. Mas, acontece. Tá, vamos vir aqui. Eu vou treinar com o Caspar. Porque, sim. Eu quero pegar logo o Machado. Ah... Advanced Drills, Machado. Tem muito mais. Na verdade. Acho que não tem mais ninguém que tem que dar Machado na gente, né? Ah... Para gastar o resto dos pontos, deixa eu pensar o que pode ser feito. Perfeito. Hum... 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 Eu já estou com a minha... Minha classe única. Acho que vou passar aqui. Não sei se eu vou trocar para outra classe no decorrer da série. Possivelmente não. Essa classe, possivelmente, é mais forte que eu vou ter acesso. Então, é. Tem uns 5 pontos, significa que dá para melhorar 10 personagens. Hum... Petra Ingrid. Ok. Então, se eu era mentido, eu não sei o que eu faço. A partir daqui, né? Ok. Uh, eu vou subir para o rank A de professora. Isso é bom. Aqui nós temos a Mercedes, a Shamir, a Lisekia, só. Vamos subir, então. Essas duas. Eu acho que elas devem ter evento. Acho que não. Acho que elas são de classes diferentes. Não, acho que as duas são da Golden Gear. Bem, de qualquer maneira... Uh, acho que é a próxima, hein? Tá. A Edelgaard, Bernie e Dorothea. Ah, isso é... Bom, isso é bom. O que é que eu ganho? Vamos descobrir. Ok, o número de ajudantes. Isso é bom. O cozinhamento juntos Está expandido Ok Então pera Quem está faltando? Está faltando a Shamir E a Bernie Só? Bernie Shamir É, tem o Félix, né? Isso aqui dá motivação Eu não sei se isso aqui dá motivação Não, acho que não Porque não está mostrando a motivação Vamos ver Se a gente pegar Bernie Ahn Foda que eu não tenho os status Os itens, né? Eu não quero ir comprar também Tipo, não são tantos assim Então tudo bem Vamos subir então Bernie e Shamir Subirá a motivação das duas Depois a gente pega ele Ok E... Vem Temos o Félix É, o resto está foda-se, tá ligado? Ahn Vamos ver Vamos tentar ver o próximo evento do Caspar Não sei se a gente tem Ele está praticamente andando junto comigo Na verdade é a Petra que está equipada no personagem Ai, não faz Ok Ahn Tá Vamos ver Dos meus alunos Está faltando o Hilbert Linhard Caspar Félix Não dá Keritsa Que eu realmente não quero que seja meu aluno Se eu pudesse eu matava ele Mas tudo bem Possivelmente a gente vai ter que parar para pensar quem vai ser a Waifu É o que eu falei, tá? Principalmente entre essas três Eu não sei ainda Eu vou pensar Talvez Seja semana, talvez não Que é o Casem Mas tem bastante evento para a gente ver Aqui tem três Aqui tem Um Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Caramba Tem muito evento Bem Anyway Eu vou estar colocando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Vai ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força para mim E estar recebendo as atualizações Da sua timeline no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Nós temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí então Galera Valeu Falou Fui 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 Obrigado.